Olá, pessoal! Em algumas indústrias são utilizados reagentes que não são encontrados puros na natureza. Por exemplo, a calcita contém uma grande quantidade de carbonato de cálcio, o caco-3, que vocês conhecem. E esse reagente, então, muito importante na produção da cal, do óxido de cálcio, ele é encontrado misturado a outras impurezas. Então, geralmente, a calcita, que é a substância que contém o caco-3, ela não contém apenas caco-3, mas outras substâncias misturadas. Daí, nós falamos que o reagente é um reagente impuro e introduzimos o conceito de pureza. A pureza indica a quantidade da substância de interesse que eu tenho. Por exemplo, aqui nesse exemplo, a pureza indica a quantidade de caco-3, de carbonato de cálcio, que eu tenho presente na calcita. Então, nós temos aqui a reação de decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e gás carbônico. E o exercício vai nos pedir o seguinte, qual a massa de óxido de cálcio que será produzida, que será obtida quando eu decompor 800 gramas de calcita, considerando que essa calcita só possui 80% de caco-3. Então, olhando aqui para a equação química, nós temos a equação já balanceada. O que nós tiramos aqui de informação é que 1 mol do carbonato de cálcio vai produzir 1 mol de caco-3. Lembrando aí, como em estequiometria, nós olhamos apenas para duas substâncias. O que acontece aqui com o gás carbônico não nos interessa, tá bom? Então, olhando para essas duas substâncias, 1 mol de caco-3 produz 1 mol de cal. Transformando isso aqui para gramas, basta calcular a massa molecular de cada uma das substâncias. Como é 1 mol, 1 mol de caco-3 pesa 100 gramas, então, 100 gramas de carbonato de cálcio é decomposto e produz 56 gramas de óxido de cálcio, de cal, tá bom? Essas aqui são as quantidades referentes a 1 mol. Ele vai utilizar 800 gramas de calcita, só que nessas 800 gramas, apenas 80% é de caco-3. Então, como que nós vamos sinalizar isso aqui na nossa reação? São 800 gramas de calcita, só que eles só vão utilizar 80%. 80% é o mesmo que 0,8 gramas de caco-3. E isso vai produzir x mol de cal. Vocês podem também calcular separado. Pode fazer aqui, ó, 800 gramas é igual a 100%. Não vão ser utilizados 100%, serão utilizados 80%. 80% é igual a y. Se vocês calcularem, vocês vão encontrar y igual a 640 gramas. E aí, ao invés dessa conta aqui, vocês colocam já direto 640 gramas, mas dá na mesma, tá? Então, vamos resolver isso aqui. O x vai ser igual a 800 vezes 0,8 vezes 56. Isso tudo dividido por 100. Se simplificar aqui, aqui fica 8. Se vocês calcularem, vocês vão encontrar o x igual a 358,4 gramas de cal. Ok? Viram como é fácil? Então, quando considerarem a pureza, vocês vão jogar aqui esse valor, porcentagem da pureza, junto à massa do reagente que foi utilizado. Então, se eram 800 gramas de calcita com 80% de pureza, então, 800 gramas de calcita com 80% de pureza. Vocês podem calcular separados ou aqui já direto na regra de 3, tá bom? Se tiverem dúvida, enviem para nós através do link contato do site quadro.com.br. Bons estudos!